Música Salve galera, eu sou o Bruno Gravetto e queria trocar uma ideia com você que já é baterista ou você que está querendo começar a ingressar nesse nosso time aí de grandes baterias. Você gostaria de tocar bateria com método simples e 100% prático? E gostaria de desenvolver essa habilidade duplicando até triplicando a sua técnica, a sua velocidade de coordenação com exercícios simples? E você gostaria de aprender a enxergar a bateria de uma forma totalmente diferente do que você está acostumado e também fazer parte de uma comunidade exclusiva de bateristas na internet? Pois é, imagina só no final de 3 meses você já tocando alguns ritmos, já conseguindo entender a bateria de uma forma diferente, já tocando com a sua banda e ainda fazer parte dessa comunidade com bateristas de vários níveis diferentes podendo trocar experiência e buscar evolução o tempo inteiro. E eu posso te garantir que isso é possível. E nos próximos minutos eu vou te mostrar que não é uma questão de mágica, é uma questão de método que vai te fortalecer a entender melhor essas coisas. Mas antes disso eu queria te contar um pouquinho da minha história. Eu sou o Bruno Gravetto, atualmente baterista da banda Strike, mas eu queria compartilhar um pouco dessa história porque eu tenho 18 anos de carreira. Lá atrás, quando eu comecei a tocar bateria, o foco nos estudos me levou a poder tocar nos primeiros bares com as primeiras bandas e poder desenvolver o meu trabalho cada vez mais. Aí foram pintando os primeiros convites. O primeiro convite grande que eu recebi foi do surto, que foi aí que eu comecei as minhas experiências com estrada, viagem e a disposição de você estar sempre 100% para poder executar o teu trabalho, sempre com os estudos intercalando. Depois do surto, foi acho que um grande convite da minha vida, que foi a entrada no Charlie Brown Jr., que foi em 2008. Lá, onde eu pude gravar três discos, sendo dois inéditos, um vencedor de um disco de ouro e um vencedor de um Grammy, que para nós é o melhor prêmio que se pode ter, que é o Grammy Latino de Melhor Almo de Rock. Isso foi em 2010. Além disso, a gente fez turnê em cima de turnê, conhecemos o Brasil inteiro, pessoas sensacionais. A gente arrastou multidões e isso só engrandeceu mais ainda o currículo pessoal e na questão da amizade, de você poder construir um trabalho grande e as pessoas admirarem o teu trabalho e a banda que você faz parte. Graças à bateria, me trazendo até aqui, podendo viajar o Brasil inteiro e mostrar um pouco do meu trabalho. E a bateria e aos estudos também, que eu não posso ficar fora dos estudos ou estudar até um certo período e depois parar. Isso não existe. O estudo da bateria e do instrumento musical é constante. Fazendo isso, você está 100% pronto e 100% preparado para poder encarar esses desafios da estrada, que não são tão fáceis assim. E depois do Charlie Brown Jr., a gente conseguiu montar um projeto que chamava A Banca, que durou seis meses. A gente compôs algumas músicas, lançou inclusive uma música de trabalho. Mas também para isso, a gente também se adaptou, se reformulou, sempre se mantendo atualizado nas coisas. E foi por isso tudo que eu acabei desenvolvendo um método, por causa dessa vida que eu levava de estrada, para sempre manter os estudos. Eu acabei desenvolvendo esse método para você poder estudar e se manter firme, se manter quente, se manter aceso para estudar bateria, inclusive sem bateria. Porque geralmente eu estava nos ônibus, eu estava nos aviões, hotel, pré-show, pós-show. Então não era sempre que eu tinha a bateria do lado. A bateria é um instrumento difícil de você carregar para todos os lados. Focado nesse método, eu consegui desenvolver bem os pulsos, os exercícios de pé, inclusive, que dá para você desenvolver para quando você chegar na bateria, você com certeza está mais à vontade para poder executar, seja a música, seja estudo, entendeu? Porque você está em outra superfície que não é a da bateria. Uma superfície mais, não é a superfície tão dura quanto a bateria, que tem bastante rebote de baqueta, você pode fazer isso em um colchão, já é outro rebote, você vai estar muito mais fortalecido quando você chegar na bateria. Então são dicas e o método que eu desenvolvi em cima disso, justamente para também quem não tem bateria poder estudar e trabalhar esses métodos para chegar lá na bateria na hora certa e fazer um bom trabalho. E você pode achar um pouco estranho eu falar de um método desenvolvido para estudar sem bateria, mas na verdade eu comecei assim. Lá atrás eu comecei sem bateria, eu estudava na minha perna, eu estudava em outras superfícies, porque eu demorei um ano para comprar minha primeira bateria, mas sempre fazendo curso, sempre desenvolvendo e dá, é possível. E a bateria, quando você vai comprar bateria, são peças simples e eu fiz dentro do meu curso uma montagem exatamente igual à minha primeira bateria, em uma bateria simples que você também vai adquirir, das peças, da timbragem, que aí você vai conhecer. Executando os exercícios sem bateria, dá para você ter uma boa noção. Mas é importante também na compra da bateria ou quando você tiver uma bateria para poder estudar, porque são notas diferentes, de timbres diferentes. A caixa, do tom, do surdo, o bumbo, a utilização dos pés, da forma com que se usa. Mas também estudando sem bateria, você vai dar uma boa resumida para na hora que sentar não ser aquele primeiro approach estranho, você conseguir chegar, já saber do que se trata. Bom, melhor do que eu ficar falando, eu acho melhor você tirar as suas próprias conclusões. Então eu separei alguns depoimentos de ex-alunos, amigos de trabalho, músicos, que eu fiz grandes amizades, algumas opiniões de algumas pessoas que também vão clarear isso na cabeça de vocês, vocês verem a oportunidade que está rolando para vocês. Salve, galera, a todos aí que estão me assistindo. Sou o Marcão Tchari Brown. Eu estou aqui para falar de um super brother, de um irmão mesmo de verdade, de um cara que eu admiro para caramba, tanto pela sua musicalidade, pelo seu comprometimento, pela sua parceria, saca? E para quem não me conhece, eu sou o Heitor Gomes, que é um trabalhista de rock. Fala, galera, beleza? Meu nome é Bruno Soares, eu sou baterista da banda Music Box aqui de Santos. E aí, galera, sou a Lena Papini e eu estou aqui para falar do Graveto, que é um dos grandes bateristas com quem eu já tive o prazer de tocar. A gente tocou junto na banca. E aí, galera, beleza? Meu nome é Daniel Cardoso, eu sou baterista aqui de Santos. Atualmente trabalho com Inimigos da HP, com outras bandas de São Paulo. A gente fez muita coisa juntos aí, tocamos juntos durante anos. Foi uma longa trajetória. É um cara que faz parte da minha vida, um cara que eu admiro realmente demais e que a gente sempre vai manter essa nossa união, né? Porque a gente é uma família, cara. E eu acho que feliz é a banda que tem um batera como ele. E a gente tem uma parceria desde a nossa adolescência em bandas de rock e a mais conhecida é quando nós tocamos no Chale Brown Jr. juntos. É um cara que me ajudou muito no começo da minha carreira como músico. É um dos pilares que eu vou levar pro resto da minha vida. Eu tive a oportunidade de fazer aulas com ele, consegui acrescentar bastante técnica pra minha bagagem. Bom, o Gravete foi o meu primeiro professor de batera. Foi o meu primeiro contato com a música. E assim, foi uma peça principal na minha evolução musical. É um cara que sempre que eu posso, que eu vejo na rua, eu agradeço até hoje que me influenciou demais na música. acho que muita coisa que eu aprendi hoje assim, que eu levo até hoje, né? Na música eu devo a ele. Galera, olha só. Eu sou o dinheiro preto do Capital Inicial e o Graveto vai começar a dar aula. É isso aí. Você vai poder ser aluno de um dos maiores bateristas do Brasil. É mole? E, pô, você é um músico que tá começando agora, que quer começar a tocar bateria, músicos intermediários também. Eu acho que legal vocês caírem de cabeça nessa parada que o Graveto tá fazendo agora na internet. E porque eu acho que vai acrescentar muito pra vocês. O Graveto é um dos maiores bateristas do Brasil. Eu tive o prazer de vê-lo tocar várias vezes com o Charlie Brown. Ficava sentado ali vendo o cara, a pressão com a qual ele toca, a precisão e a pressão que esse cara toca. fica, ficava de boca aberta. E eu tive o prazer de poder tocar com ele. No fim de semana o Fê não pôde vir e ele tocou com o Capital durante três shows. E o sujeito é uma máquina. É inacreditável. É um prazer poder ver, ter tocado com ele e é um prazer poder ter visto o cara tocar. Aqui vai ser uma oportunidade única pra quem gosta de batera, de técnicas, enfim, de tudo um pouco. O Graveto sabe de tudo. O cara manja demais. O cara tá disposto a dividir tudo o que ele sabe com outras pessoas. É um privilégio raro. Você que quer ser baterista, você que quer montar uma banda, olha só essa oportunidade. Você vai ter a chance de aprender com um dos maiores, um dos melhores, mais precisos, mais eficientes e mais intensos bateristas do Brasil. É uma oportunidade de aprender com um grande baterista super premiado, um cara muito legal também, muito didático, que eu tenho certeza que vai conseguir explicar, passar muitas coisas pra vocês. Quero deixar aqui um aviso pra vocês que estão começando a tocar bateria, pra estudarem esse método e irem pra cima. E agora acho que vocês têm essa oportunidade de conhecer o trabalho dele mais de perto. Então aproveitem, porque esse cara é 10. Aproveitem e viva a música. Valeu, um abraço. Logo quando eu comecei a estudar, quando eu comecei a tocar bateria, os exercícios, o princípio, era muito mais difícil, porque exige paciência e eu era muito ansioso também. E eu já queria sair tocando, eu já queria tocar com banda, com amigos que tocavam os instrumentos e tocar músicas das bandas que eu gostava, entendeu? E não era simples assim. Na época que eu comecei a estudar, era bem diferente do que é hoje, né? Tinha bastante parte teórica, tinha bastante coisa, e isso foi me deixando um pouquinho pra baixo. Mas com o passar do tempo e também desenvolvendo o método que eu vim desenvolvendo ao longo dessa minha carreira, eu consegui bolar um modo 100% prático, onde você, de repente, em três meses, focado e determinado a estudar, com os exercícios que tem no meu curso, você vai conseguir, de repente, fazer um som com a sua banda, já da banda que você gosta, ou conseguir desenvolver as primeiras batidas, entender a bateria da forma com que tem que ser entendida dentro da música. E dentro desse curso, eu fiz meio que um passo a passo, pra quem nunca tocou, saber qual é cada peça do instrumento, peça por peça, o timbre do instrumento, os primeiros exercícios pra você conhecer ele, a forma de conhecer o exercício, passando pelos primeiros ritmos, introduzindo os pés também, fazendo aquela famosa divisão do seu cérebro pra usar as mãos e os pés, também de formas intercaladas e construir os primeiros ritmos. Depois a gente vai evoluindo, passando por contratempos, passando por viradas, e sempre no final de cada aula, tem uma dica de criatividade, um desenvolvimento de criatividade pros músicos já, pras pessoas que já tocam, poder aflorar mais a criatividade, aguçar mais a velocidade. Então tem dicas pra iniciante, pra intermediária, até as pessoas que já tocam, já tem um tempo de bateria, conseguir também ter boas ideias dentro desse curso. Ele passeia por cada peça, ele passeia pelo início, onde eu vou te mostrar o que é cada coisa, até os ritmos mais complexos e as viradas mais complexas e indeterminadas em grandes velocidades. Então galera, se você quiser fazer parte dessa turma, clica no botão aqui embaixo e já garante a sua participação. Lembrando, só pra dar um toque, que vai ser uma turma limitada e eu quero acompanhar de perto. Então, se o botão ainda estiver aqui embaixo, aproveita e já garante isso, pra gente estar próximo nos próximos tempos aí. O curso é 100% online e assim que você fizer a sua inscrição, automaticamente você vai receber um login e uma senha pra fazer parte já da nossa comunidade e ter acesso já a todo o conteúdo de videoaula pra você estudar a hora que você desejar, aonde você quiser. Aqui embaixo no site tem algumas outras surpresas pra vocês também, dá uma olhada depois. Bom galera, esse foi o meu recado nesse vídeo, eu queria agradecer mais uma vez a cada um de vocês pela força e lembrar também que essa turma é limitada. Então se o botão ainda estiver aqui embaixo, clica lá, se inscreve, bora comigo pras aulas que vai ser bacana. Valeu, grande abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho